Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos começando mais um vídeo aqui no Casal da Lavandra e hoje é dia de quê? De compras de mercado. Frutas de mercado. É, mais especificamente frutas que a gente tá sem nenhuma fruta mais na Kombi. Vamos fazer algumas compras, principalmente fruta que a gente tá sem fruta nenhuma, sem legume. Você pegou o cartão? Cartão? Não, não peguei. Ah, vamos lá pegar. Agora sim, né? Agora estamos devidamente com o cartão de crédito pra pagar as contas. Tomara que tenham frutas boas, fresquinhas aqui. Aqui é um hipermercado, né? Então eu acho que vai ter bastante coisa boa. Caramba, é gigante aqui, ó. Tem de tudo. Olha de coisa. Aí, ó. Só uma frigideirinha aqui, meio rosinha. 16,99. Vou levar. Bermuda também, hein? 39,99. Não? Vem de roupa. Vantagens de entrar num hipermercado. Ou desvantagens, né? É. Vantagens ou desvantagens que a gente vai comprando. Ai, cheguei onde não pode faltar, olha, Stefaninha. É amendoim. Você não resiste, né? Tem que levar pelo menos um amendoimzinho, ó. Bota aí, ó. O que é isso aqui, olha? Olha isso. Ih, é? Rocks. Olha esse. Pipoca caramelizada coberta com chocolate. Pronto, agora vem a parte que eu não resisto. Pipoca. Olha isso, cara. É banho de burco enlatada. Que loucura. Que doido. Nunca tinha visto isso. Pra fazer fritura, né? É. Dizem, né? Dizem os antigos que era o mais saudável que tinha. Não sei se... Dizem os antigos. Não sei se é verdade. E aqui, ó. Tem muitos azeites. Olha que azeite diferente. Gente, adoro azeite. Azeite é muito bom. Vocês gostam de azeite? E até agora, ó. Quase nada no caminho. Olha aqui, ó. Biscoitinho sem açúcar. Será que é mais saudável isso aqui? Não sei. Vamos levar dois aí pra provar. Chegamos aqui na sessão mais especial. Aquela sessão que... Aquela sessão que o gaúcho pira. Gaúcho? Por quê? Não, né? Se fosse no gaúcho seria chimarrão. Que o mineiro pira. É. O que é... O que é o chimarrão para o gaúcho pro mineiro é tipo o café, né? Sim. Não tem o café que a gente tava procurando, mas eu vou levar esse daqui pra experimentar. A gente tá procurando desse aqui, só que em vez de ser intenso ele é expresso. Nossa, é muito bom. A gente já experimentou, mas é tão difícil de achar. Qual você vai levar? Esse aqui. Impesso. Olha, tem que ver com leite. que da hora. Olha esse pacote de amendoim. Caramba. É com casca. É com casca. É muito de desenho, né? Dos quilos, né? É. Nossa, agora é amendoim. Amendoim, amendoim. Chegamos nas frutas. Hum, manga é bom pra fazer vitamina. Isso aqui, ó. Melancia. Olha que melancia, pequenininha. O tamanho da mão, ó. Menor que a minha mão. Deve ser aquela baby. É. Aqui tem vários tipos de uva. Eu gosto de uva sem semente, assim. Eu falo caroço, né? Mas é semente, na verdade. Aí, ó. Vai ter essa aqui, ó. Tem mais uva sem semente aí, não? Não, acho que é essa mesmo. O que é aquela de pera? Não é pera. Olha, pera. Que bonitinho. Ah, tem essa aqui também, ó. Sem semente. Hum, peraí. Pega a verdinha. Pega a verdinha. Peguei. Ah, essa aqui é sem semente. Tangerina. Tangerina. Olha só, eu nunca tinha visto suco de caixinha de limão. É limonada adoçada. Já tinha visto de limão? Não. De limão ainda não. De garantia, né? Aí, agora tá ficando bonito carrinho, cheio de fruta. Qual que é? Peço aqui. Peço que não parece uma maçã. Tá parecendo uma maçã, esse peço. É a maçã mais bonita. Tempera. O que é isso aqui? Acho que é ameixa. Nossa, é diferente isso. Aí. Vamos levar. Esse aqui é nectarina. É? Essa aqui que é a... É, é tudo parecido, né? É tudo priminho. Vou levar, vou levar dessa aqui. Aí, chegamos no carro. Olha que legal, as coisas vão dando sozinha. É, prático. Aí, estamos de volta na combinha. E agora, antes da gente guardar as compras todas, a gente tem que procurar um lugar pra gente almoçar, né? Sim. Eu já tô com fome. Já deve ser meio dia e pouca, né? É, eu tô com bastante fominha já. Vamos procurar um lugar pra gente almoçar. A gente descobriu que no Habibs tem... Acho que a gente até já mostrou em algum vídeo aqui. Tem uma salada lá muito doida, né? Como é que é o nome? É... Tabule? Tabule. Tabule. Vamos lá procurar um tabule. Será que tem o tabule? Aí, será que tem o tapanela também? O tá xícara? Entendeu? Que eu fiz uma brincadeira com o bule. Muito bom. Que o bule é de café, entendeu? Aí, será que tem o tá cafeteira? E aí, a gente vai procurar um outro posto. Provavelmente outro grau, né? Pra gente parar, pra passar a noite já. Vamos andar aí mais uns 50 quilômetros pra frente. Já, já a gente vai descobrir onde é que a gente vai ficar. Aí, voltamos pra aquele mesmo retorno pra gente poder agora acessar a pista. Exatamente. E por que você ainda tá de máscara? Porque... É, dá frio, né? Tá esquentando o rosto? Agora eu vou pra direita, no caso. Isso, agora você vai pegar essa pista aqui. O GPS não para de falar. Tá baixo, mas tá falando. Pronto, aí agora a gente segue por essa aqui. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? A gente passou por ali pra ir pra cidade, agora a gente passa pra cá pra voltar pra estrada. Paramos pra almoçar e seguimos aqui, ó, firme no propósito de tentar comer mais saudável. Sim. O único não saudável que vem nesse prato é o kibim, que é frito, que não tinha assado. Mas a saladinha aqui é bem saudável. Você tem o costume de comer salada? Tá muito gostosa essa aqui. Eu vou comer rapidinho, porque hoje a gente nem vai assistir nada. Geralmente a gente assiste alguma sériezinha, algum filme. Mas hoje eu quero que a viagem renda aí pelo menos mais o quê? Mais uns 100 quilômetros, pelo menos, né? Acho que pelo menos mais uns 80, né? Até o outro graal, né? Aham. Talvez um pouco mais pra frente, né? Quem sabe? Mais pra frente. Ah, eu gosto de graal, né? Graal é bom. Chegando no graal, a gente vai mostrar pra vocês a marmita do graal, que a gente descobriu um esqueminha agora lá no fundo do caminhoneiro, que dá pra comprar uma marmita só de salada. Uhum. Muito bom. Muito gostoso também. Muito bom. E aí, vamos seguir viagem? Vamos embora. Sabe o que eu tô fazendo? O quê? Tô aqui assistindo o meu Quai, ó. Vocês já estão seguindo a gente lá no Quai? Ó, eu dormindo lá. A gente tá fazendo vários vídeos por lá, são vídeos curtinhos. E a gente tá fazendo mais vídeos engraçados. É, tá. Do lado da comédia. Tá bem no lado. Bem a gente mesmo, né? Os trocadilhos, aquelas coisas bem divertidas. Então, segue a gente lá no Quai. E se você não tiver o Quai, baixa aí, por favor, e coloca o nosso código. Tá aparecendo aqui na tela. E tá aqui debaixo também. Primeiro link na descrição. É, se clicar no link aqui, você já vai direto baixar lá. Aí você bota o nosso código, que aí a gente consegue, ó, ganhar um cascadinho. Sim, a gente consegue ganhar um din-din. E vocês vão conseguir se divertir bastante. Vamos embora, voltar pra estrada. A gente, não sei se você já tinha mostrado, mas a gente achou um cantinho aqui bem escondidinho, né? Bem tranquilo, a pista tá logo ali, ó. A gente só entrou numa rua de terra pra almoçar, paramos na sombra. Esqueci alguma coisa aí, não, né? Não, a gente não botou nada aqui pro lado de fora, né? Não. Eu achei que eu ia entrar dentro do posto por essa rua aqui. É, o posto tá, tem um posto bem ali. Aí a gente achou que o acesso era por aqui, mas não é não. É lá por fora. Voltar pra estrada e andar um gado hoje. Pegando uma saída aqui da pista. Saída que vai pra Rio Claro. Que a gente vai parar, ó, naquele posto ali. Patrocínio, grau! Dois minutos é mais... Dois quilometrinhos. Não, de Kombi, dois minutos. Então dá uns quatro quilômetros. É por aí o cálculo, né? Eu acho que é... Três, três quilômetros. Três, quatro. É, então, a Kombi, você acaba andando um quilômetro por minuto na média, assim, no cálculo. É disso aí pra menos. Quanto? Um quilômetro por minuto. Não. É mais. Não. É menos, né? É mais tempo. Não, é, então no mínimo. É dois minutos pra fazer um quilômetro por minuto. Por exemplo, se você pegar 60 quilômetros de viagem, aí você pode falar, cara... Uma hora e meia. É uma hora e meia. É cinco? É uma hora e meia. É porque a gente é revoltado falando que faz em meia hora, mas não é, não. A gente faz uma hora e meia. É uma fã, né, né? Então, aqui quando a gente vê uma plaquinha de dois minutos, a gente sabe que é dois quilômetros, mas pra gente vai levar três ou quatro minutos pra chegar. De bicicleta, quando a gente vê uma plaquinha falando dois minutos, a gente falava, ixi, vai vinte pra gente. Nossa, é muito legal. Vai vinte minutos pedalando pra chegar nos dois minutos do carro. Porque dois quilômetros era, a gente viajava, era o quê, uns dez quilômetros por hora, eu acho, na média. É, na média, né? Ia mais rápido, mas no momento mais barato. Então era entre dez e quinze minutos, se a gente não parasse no meio do caminho pra fazer alguma coisa. Aí tá chegando a plaquinha aí, posto de serviço. Vinhentos metros. E tá a propaganda enorme lá. Chegamos no nosso quintal de hoje. É, vamos ver, né? Tem que dar um rolê primeiro. Ó, quando você vier na Graal, aprende aí, ó, pega a dica. Sempre atrás, onde estacionam as carretas, é onde tem o recanto do caminhoneiro. O cantinho do caminhoneiro. Aqui eu acho que é do lado, aqui, ó. O recanto? Ou não, não, né, não. Não, não é isso aí, né? É atrás, né? Às vezes é do lado, às vezes é do lado. É, mas geralmente é onde estão os caminhões. Ó, por exemplo, aqui deve ter um pátio grande pra parar as carretas, olha lá. Caminhoneiro, estamos funcionando. Aí a gente procura... Por onde que acessa aquele pátio lá de trás? É, acho que vou entrar por ali. Vamos procurar aqui. Olha lá, é ali, ó, o recanto do caminhoneiro. É, o recanto do caminhoneiro, tá vendo? É bom demais. A comida é bem mais barata. Tem marmitex. Esses dias a gente achou... Por quanto? 14, né? 15? 14,99, né? Não, 14,90. 14,99. Não, não, é 14,90. 14,90 não é 15. É 15. Né? Você aí de casa, você joga... Você vê que essa é uma estratégia de marketing, né? Sim, porque eu sempre jogo pra cima. Se for 14,60, eu já falo que é 15. Eu sempre jogo pra baixo. Eu sou da galera que é enganada. Porque eu vejo lá... Nossa, 14,90. Só 14 reais. É, eu penso assim, é um pouquinho mais do que 10. O pátio aqui é um pouquinho mais que 10, né? 14,90 é um pouquinho mais que 10. Aham. Vamos achar um cantinho pra nós passar a noite. Vamos achar um cantinho. Achamos um cantinho aqui, ó. Perto de umas máquinas aqui que estão paradas. Essa grava tá parecendo que tá em obra, né? Parece. Parece que tá tudo em obra, né? Ali fora e aqui dentro também. Eles devem estar preparando pra espalcar. Eu acredito que sim. Talvez seja nova. Mas tá bem de boa aqui, ó. Estamos do lado desses tratores. Só espero que... Não sei se eles vão acordar amanhã muito cedo pra trabalhar, né? Mas não acredito, não. Se for depois das sete, tá valendo. Aí, ó. Vamos ficar ali mesmo. Bem no cantinho. Ali tá o... O estacionamento das carretas. A gente parou aqui nesse canto. Porque aí fica longe das carretas também. Tem essa cerca aqui. Então aqui não vai passar caminhão. E amanhã eu acredito que o sol vai nascer ali, ó. Já vai bater na placa solar, né? Sim, sim. A gente já vai começar a pegar energia desde cedinho. Maravilha. Vamos arrumar então rapidinho aqui o nosso acampamento. Pra gente poder ficar mais tranquilo. E o cachorro sumiu. Cadê? Cadê? Não dá lá. A Luna já saiu pra dar a rolê dela, né? É isso, Luna? É o meu conso sagrado. Como é que vocês estão, beleza? Saí pra dar uma volta aí, ó. O pessoal quer te ver aqui, Luna. E aí? Como é que vocês estão? Se já deixaram o like aí no vídeo, ó. Compartilha aí comigo, hein. Se inscreve no canal aí. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Hoje não tá precisando de madeirinha aqui, ó. Aí, ó. A Kombi tá estacionadinha ali. Deu pra ficar de boa. Não precisou colocar madeirinha em nenhuma parte. Eu acabei de gravar um vídeo exclusivo para os membros do canal. Então, se você ainda não é membro, considere se tornar um membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Você pode clicar e participar, né? É isso, Stefaninha? Clica no botãozinho aqui. Seja membro que você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente faz para os membros do canal. Ai, eu apareço lá também. Claro. São muito legais esses vinhos. Eu adoro todos eles. Tô guardando as frutas aqui na bolsinha. Essa bolsinha aqui é onde a gente coloca fruta, legume, verdura. Será que o pessoal já viu ela? É novidade, né? Talvez, né? Mais ou menos, né? A gente tem essa e tem essa aqui atrás. Aí essa fica mais pão, alguma coisinha que não cabe aqui dentro do armário. Eu coloco nessa bolsinha aqui. Ih, a minha comida fica onde? Hein? Tem bolsinha para mim, não? Minha comida fica aqui, ó. Ai, eu gostei. E olha só, quando é que você sabe que você é o doido das coisas roxas, lavanda? A gente encontrou esse detergente aqui. Ele é de jabuticaba lá. Não sei se dá para ver. Aí eu comprei. Por que eu gosto de jabuticaba? Não. Também gosto, mas é só porque ele é roxo. Porque é roxo. A gente nem ia comprar detergente. Aí a gente passou, olhou a prateleira e falou, ué, isso é roxo? Eu nunca tinha visto detergente roxo. Preciso levar. Cara, tem um detergente de lavanda que já mandaram a foto para a gente. Ah, é de lavanda. Meu, nunca vi para comprar. Nunca, nunca vi. A gente não acha. A gente sempre passa nas prateleiras de mercado. Engraçado que todo produto de limpeza tem de lavanda e detergente. É difícil de achar, né? Tem de tudo, de tudo. Ó, nós escolhemos um bom lugar para parar, mas está cheio de mosquitinho aqui, já viu? Ah, mas se está aqui, está no posto inteiro. É, daqui a pouco acho que a gente fecha aqui a porta. É o pôr do sol. Ah, tem essa parada também, né? É. Por falar em pôr do sol, não esquece de pôr o seu like aí nesse vídeo, hein? Coloca o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Com o amigo. Esse foi o nosso dia então, pessoal. As nossas cumpras aí de supermercado na Kombi Lavanda. Não é isso, Luna? É isso, cara. Eu adorei, ó. Não esquece do like, por favor, pessoal. É muito importante para mim. Eu gosto muito do like de vocês. Sabe por que ela adorou? Por quê? Porque ela sabe que vai comer várias frutinhas daqui a pouco. Várias frutas, biscoitinho, tudo de bom. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Vem, meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Um beijo no coração. Por favor, não esquece, hein? Compartilha com o amigo aí. Até o próximo episódio e... Bye. Bye.